Bem-vindos, Serginho, você é tudo, fãs de jogos! Estou aqui com o GPG novamente para mais um vídeo do Desvendando o Mapo. O GPG escolheu aqui para falar sobre a região Vila do Chaves, correto, GPG? Vou deixar você dar os detalhes aí e na sequência a gente cai lá e começa a dar ainda mais pontos de visão do que pode rolar sobre posicionamento, sobre pontos de interesse, sobre parkour e outras coisas. Então, beleza, GP. O que é que você chama de Vila do Chaves? Onde fica a Vila do Chaves? Vila do Chaves? Vila do Chaves é essa drop aqui, não é cidade grande. Vamos dizer que é a nova superstore, podemos dizer assim, porque é um drop muito, muito bom, tem um ótimo loot. Normalmente, sempre vai ter uma loja. Ele tem três lugares de loja, spawns de loja próximos, é bom. Tem muito, muito, muito loot e é um lugar que não tem muito sobe e desce, vai e vem, vai e volta. É um lugar bem clean, um lugar fácil de lootear, um lugar rápido, por ser apenas casas, né? Não precisa ficar andando. E caso vá ter alguma treta, alguma batalha, tem muito cover. Então, pra você poder fugir de situações de, tipo, de clutch, de 1v3, 1v2, você sempre vai ter por onde fugir. Então, ótimo drop pra tá caindo. Então, a princípio, tipo, não sempre, tipo, depende da situação. Se você é um estilo de jogo que você gosta de jogar mais rushando, joga pra pegar kill, é um drop bom. Só que tem situações, você tem que analisar por onde o avião vai vir. Por exemplo, esse avião, ele veio de baixo. Ele passou por cima, então é um drop bom, ainda mais tendo uma loja. Tem uma loja e uma lupa aqui. Quais são os spawns de loja? Tem aquele lá em cima, que tá explotado. Tem o outro que é na nossa frente, que é exatamente aqui. E tem um que é exato naquela lupa. Tem três spawns de loja próximo. No galpão. É, no galpãs. No galpãs. Então, aqui nesse drop, se fosse um Warzone normal, aqui no caso estamos no Flander, né? Apenas pra demonstrar. Mas se fosse um Warzone normal, com certeza cairia no mínimo os dois times ali naquela lupa. Então, dropando aqui, a gente já teria ciência de, tipo, esse é um lugar que, tipo, a gente, dependendo da loja, nessa partida aqui, a rotação seria pra cima. Porque, no caso, a loja. Então, a gente lootearia essa parte toda, pra ir pra loja lá em cima. Como a loja tá lá pra cima, a grande massa sempre cai e não tem contrato. Aqui, no caso, não tem contrato. Mas, tipo, normalmente a grande massa sempre gosta de cair, tipo, naquela casa amarela, que é a casa maior. Sempre gosta de cair na casa maior. A melhor casa, na minha opinião, que eu mais gosto de dropar é nessa. Porque além dela ser, tipo, bem no canto, ela tem um loot decente, ela tem, vamos dizer, spawn de arma. Tem um spawn aqui, outro spawn aqui, outro spawn aqui, spawn aqui, e tem dois aqui em cima. Então, uma arma você vai achar aqui. Uma arma é garantido. E daqui eu posso ter a visão ampla de todo o mapa. Aqui eu não vou tomar costa, entendeu? Eu tô meio que no limite da cidade. Então, eu tenho a visão de lá, e eu tenho a visão de lá. Claro, visão limitada. Eu não tenho visão ampla. Mas por aqui eu já tenho a ciência que eu não vou tomar costa. Então, daqui eu posso fazer uma rotação clean. Sendo pra lá, ou sendo pra lá. Entendeu? Perfeito. Um outro ponto de drop muito bom também é naquilo que eu citei das casas. Um ponto bom, seja em qualquer drop que você for, é sempre focar nos drops laterais. Nunca dropar no centro da cidade. Porque se você dropar no centro da cidade, você vai passar seu alvo. Então, aqui é um outro... Essas aqui, essas casas de segundo andar, elas são as melhores que tem, obviamente. Até porque elas sempre são as que mais dropa. Onde cai mais cara. É as mais disputadas, né, se pode dizer assim. Então, na Vila do Chaves, nessa cidade, tem aqui e tem lá na frente, a outra. Elas são duas casas ótimas pra estar dropando. Elas são laterais, o que também é ótimo. É entrar naquele ponto de, tipo, a gente tem a visão da direita e da frente. Só que essa casa em si, ela tem a outra visão da esquerda. Que é a parte lá de cima. Só que dependendo da situação, você não precisa se preocupar tanto lá. Então, você tendo esse drop, dropando em Vila do Chaves, você tem três pontos muito bons pra estar dropando. Nessa casa, a primeira casa que eu citei, e na outra amarela. Que tem dois andares, tem dois andares, tem ótimos loot. No caso, caso a gente dropasse nessa casa do meio, show. Casa segundo andar, não tem tanto loot quanto a casa amarela. Mas, beleza. Mas, dropando aqui, a gente passa a ser o foco principal. Porque todos os lados da cidade vai dar foco aqui. Ainda mais se a gente começar a atirar, sendo a primeira trocação. Estão mostrando no mapa aqui que ele marcou, né? Essa casa, essa casa. São as casas do canto, né? São as três casas do canto. Se você entra nessa do meio, você acaba não sabendo de onde os adversários têm. Você tem de onde eles vêm. Você tem uma noção limitada da sua movimentação. Outro motivo que eu gosto muito da Vila do Chaves. Ela é uma das cidades que tem muito, muito parkour. É uma cidade que você pode estar andando só através de parkour. Entendeu? Então, é muito show. O que eu faço muito, muito, muito é entre essa casa e essa. Essa casa aqui, principal da frente, você tem duas formas de acessar ela. Através de parkour. A primeira é através desse guarda-sol aqui. Você não dá nada, mas você pode subir nele. E pular diretamente pra janela aqui. Você já pode pegar os caras marcando a janela. Falei miseravelmente. Aqui é concorrido a tática, né? É, aí show. E o outro é desse lado. Você pode... Desse lado, desculpa. Desse lado. Ambos você pode acessar pela janela principal do meio através de um pulo. Que pode surpreender os inimigos. Caramba, velho. Pior que você joga no controlão e tem uma movimentação muito melhor do que a minha. Seu puto. Olha só, velho. Vou conseguir. Aí, deu. Aí, show. Esse daqui é até o que eu mais... Caso você tenha a noção que tem um cara aqui em cima, esse daqui é o mais recomendado a você fazer. Porque normalmente os caras gostam de ficar aqui. Ou o outro fica aqui. Então você pulando aqui, você já fica meio que exposto, batendo de frente com os caras. Sim. Raramente você vai ver um cara parado aqui na escada mirando. Então você pulando direto nessa, você fica exposto. Então fazendo o pulo de trás, você pega eles todos de costa. O outro é o contrário. É vindo dessa casa pra essa. Esse é mais simples. Você pode subir aqui. O outro é o que eu acabo mais fazendo, porque é onde eu mais drogo. É nesse caso aqui. Daqui, a gente pode vir pra esse outro lado. Que aqui é um outro parkour também bem conhecido. Que a gente, em vez de acessar lá, por exemplo, aqui. A gente sabe que tem cara nessa casa. Obviamente a gente não vai se pescar. A gente pode acessar pelo telhado. Bum. Pegou. Outro parkour. Mesma coisa, acessar a casa amarela. A gente ir pra casa da frente. Você pode estar acessando de casa em casa sem mesmo tocar no chão. Uhum. Perfeito. Show. Daqui tem outro. Esse daqui, eu já cheguei. Alguém tentando, mas acho que esse daqui não é possível. Mas tentar acessar esse daqui. Porque esse muro é bem curto, então... Não é show. Aqui, essa casa aqui, eu não sei uma forma de acesso dela. Porque os muros são pequenos, então eu acredito que essa casa não tem uma forma de acessar através de parkour. Eu vi o Stolling usando esses canos aqui uma vez, que também era bem legal. Exatamente. Vai basicamente, tipo, pra acessar esse segundo andar sem ser por aí. A gente pode vir basicamente aqui por trás. Vim através do cano. Subir aqui. Show. Já estamos no segundo andar da casa. Ah, perfeito aqui. É. Tem direto pelo cano. Show. Teve acesso aqui ao segundo andar. E por último, um parkour também que é bem bom. E dá uma vantagem muito boa. É subindo nesse telhado que você consegue ter uma visão ampla até mesmo dessa casa. Que normalmente tem muito confronto de casa. Dessa casa pra essa. E normalmente eles vão ficar mirados em entradas óbvias. Vai estar mirado nessa janela, nessa janela, nessa porta. Dessa janela no caso. Você vindo pelo telhado, você já surpreende o inimigo. Você pega um head glitch nesse telhado. Que você já surpreende. Porque normalmente eles já estão mirados aqui. Ele nunca vai esperar que você venha por esse telhado. Esse telhado tem um difícil acesso. Ninguém sabe desse acesso. Que seria esse parkour no caso. Então você tem um head glitch muito absurdo. Ele também tá só seu bonezinho. A capa do gauche. Que é muito mais vantajoso contra esse spot. Que é bem manjado e que muita gente fica mirada. Show de bola. GPG, genial você. Sempre participando aqui com muito conhecimento. Obrigado pela disponibilidade de colar aí com a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Dê aquela força no GPG também. Nós fazemos live todos os dias. Eu, twitch.tv, barra, joga como ogro. Ele, gpg, underline, lá na Twitch. Nós temos também conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Muito obrigado por assistirem. Um beijo do ogro. Até a próxima.